Estamos aqui como uma aranha completamente adulta e eu estou esperando aqui o momento certo pra gente já atacar alguém que esteja desprevenido. Tô começando ali a ficar com fome, então a gente vai ter que abater alguma coisa. Tá passando aqui altos insetos. Ih, rapaz, eu acho que ali deu pauleira. Eu acho que a borboleta ali acabou sendo atacada. Vamos ver se eu chego ali, ó. Pronto. E foi mesmo, olha. Foi pega por uma outra aranha. Vamos chegar aqui, peraí. Ó, a aranha já saltou ali. Vamos indo aqui. De repente, agora que ela saiu, eu posso chegar e pegar a comida. Ela tem que ser oportunista aqui, né? Peraí, com licença. Aí. Ah! Ela já, infelizmente, acabou pegando todos os fluidos dessa pequena borboleta. Saltar aqui pro outro lado? Olha, a aranha saltou aqui junto! Sai fora! Eu acho que ela tá me perseguindo, ó. Ficou bolada que eu fui lá pegar a comida dela. Tá, mas lá do outro lado, ó. Vamos soltar. Eu vou... Aqui. É um bom lugar pra gente ir. Pronto. Ficar mais pertinho, né? É mais fácil de abater. Ó, tá passando aqui um grupo de libelas. Ah, pararam ali, ó. Não, peraí, peraí, peraí. Calma. Tem que ser certinho, né? Tem que ser um ângulo que nos dê quase 100% de certeza de vitória. Ah, não, peraí. Aqui. Atrás de nós, ó. Vamos pegar, vamos pegar. Chega aqui. Peguei! Aí, ó. Vamos lá. Ah, gira, gira, gira. Ih. Mais um pouco. Consegui. Aí, vamos consumir agora. Muito bom. Pronto. Perfeito. Já conseguimos secar aqui essa borboletinha. Conseguimos raptá-la. Infelizmente, a gente tem que fazer isso pra sobreviver aqui no meio selvagem. Faz parte da natureza. Ó, tô vendo algumas libélulas lá na parte de cima. Tem algumas borboletinhas aqui também. Tem uma borboletinha lá em cima, lá, ó. Eu acho que dá pra pegar. Tá chegando outra agora. Tem algumas libélulas atrás delas. Meio complicado, porque libélula ataca a gente. Então, tem que tomar cuidado. A gente não pode vacilar, porque senão é vral. De repente, nesse tronco de árvore caído aqui, a gente encontra alguma coisa. Vamos ver. Chegando aqui na cautela. Tem alguma coisa? Pode ter um ninho também, né? Tem que tomar cuidado. Quem tem aracnofobia agora deve tá louco. Oi, meu chapa. Já dei uma pequena explorada aqui nesse tronquinho e até agora nada. Vamos sair pro lado, então. Vamos vazar daqui. Deu um salto e já sai correndo. Nossa, velocidade, aranha. Parece que a gente corre em perigo. Será que são aquelas libélulas ali? Vamos ver se eu caço. Dá pra gente caçar também, ó. Pegaram... Nossa, o bicho pegou uma borboleta ali. Vocês viram? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eita, pegaram ele. Caraca, pegaram ele. Eu peguei. Sai correndo. Bora, 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 bora. Consegui pegar aqui a comida. Nossa. Já diz aquele ditado, né? Sempre tem um peixe maior. Sempre é um peixe maior. O bicho pegou a borboleta e depois foi pego. Coitado. E agora eu peguei a borboleta do cara. Chegar aqui. E se alimentar, né? Claro. Pronto. Estamos bem na fita agora. Eu falei que essas libélulas eram perigosas? Vamos tentar pegar aquela borboleta lá em cima, lá, ó. Será que chega? Não, mais pra frente. Acho que aqui vai. Aqui vai, aqui vai. Toma. Chegamos aqui pro lado. Ó, nem viu, né? Ih. Giro, giro. Ih, rapaz. Pera aí, pera aí que tem uns inquilinos aqui, ó. Eu acho que esses aqui são brabos, ó. Perigo. Tem dois ainda. Ah, eu vou tentar pegar, galera. Sério. Vamos ver. Calma aí que eu tenho que tentar angular aqui. Nossa, ó o perigo. Toma. Peguei. Peguei o cara. Ih, rapaz. Ó a briga, ó a briga. Ó a batalha. Ó a batalha rolando. Eu vou sair. Tava de ponta cabeça. O bicho nem tomou dano. Ele ficou bolado, pelo que eu vi. Ó, ele tá vindo ali, ó. Tá descendo. Acho que tá vindo tirar a satisfação. Ó a velocidade. Tá aqui ele, ó. Vem, então. Toma. Vamos morder. Toma. Jiu-jitsu. Ó o jiu-jitsu da aranha. Não, ele tá com pouca vida. Nossa, tive que saltar agora. Vamos acelerar. Ele tá vindo? Acho que ele tá vindo, velho. Nossa, fiquei muito ferido agora. Brinquei demais, brinquei demais. Vambora. Vamos sair a toda velocidade que a gente tem. Nossa. Vou escapar por ali, ó. Aí, mais um pouco. Sobe, sobe, sobe. Acho que escapei, galera. Pronto. Tá de boa. É, ele não veio atrás da gente. E eu acabei de enxergar ali, ó. Um tronco de árvore gigante, que eu acho que dá pra gente explorar depois. Só vou recuperar o fôlego um pouco. Só deixa eu tentar pegar um ângulo aqui. Nossa, ele é grande, velho. Aí, consegui. Vamos ver. Dá pra entrar nele, será? Vou entrar meio de ponta cabeça aqui, mas não tem problema. Nossa. Tá difícil de enxergar, velho. Pronto. Entrei aqui dentro. Mas, infelizmente, não tem nada. Eu achei que ia encontrar algum ninho de inseto, alguma coisa, mas não. É um tronco abandonado. Tá, vamos descer aqui. Aí. Tem que me atirar, né, de lá de cima. Tá, vambora. Vamos indo pra cá e agora já encontrar um lugarzinho, porque tá ficando de noite. Ainda temos que passar do nosso primeiro dia. Tá, vamos subir numa árvore aqui ou numa flor. Eu acho que numa flor é melhor. Tipo essa aqui, ó. Vamos lá. E subir. Pronto. Tem ninguém aqui? Acho que tá tranquilo da gente ficar. Acabou de amanhecer agora e estamos com a nossa aranha completamente preparada para começar a caçar novamente. A gente conseguiu já pegar algumas borboletinhas. Eu acho que dá pra arriscar mais agora. Eu sei que a gente também se arriscou com aquela criaturinha lá dando uns golpes de judô, jiu-jitsu. Mas ela me pareceu muito forte, né? Vamos tentar algo menor, algo mais fraco. Vamos ver se a gente encontra. Também não dá pra saber, né? Às vezes o bicho é meio pequeno, mas na verdade ele é bem forte. Ou também tipo as borboletas, né? Elas são maiores que a gente, mas mesmo assim a gente consegue pegá-las. Eu tô escutando alguma coisa por aqui. Não sei se faz parte do ambiente, mas me pareceu que não. Foi aqui, ó. Claro que tem um passarinho gritando. A gente tem que tomar cuidado, né? A gente sabe o que acontece quando os insetos chegam perto de pássaros. E eu falei que tinha? Acabou de aparecer ali outra libélula. Libélula que é interessante de a gente tentar pegar, né? Eu acho que a gente consegue direto. E ainda mais que ela vai dar uma proteína muito maior pra gente. As borboletas até a gente consegue sugá-las, mas infelizmente não dá muita coisa pra gente. Eu tinha visto por aqui, ó. Vamos subir? Vamos ver. Será que tem aqui? Geralmente eles ficam perto. Tipo daquelas coisas rosas ali, ó. Vou dar um salto só pra ver se eu encontro alguma coisa ou não. Tá, eu vou numa dessas aqui. Acho que até essa aqui, ó. Vou tentar subir lá em cima. Opa, acho que tem um ninho aqui, ó. Eita, o que é isso? Peraí que eu vi algo... Eu vi algo interessante. Ó! Tem um casulo aqui, ó. Eu vou tentar me aproximar aqui só pra ver, peraí. Vamos ver qual é disso aqui. Ih, parece muito de aranha, sério. Mas não tem nada, ó. Ó, não tem nenhum filhotinho. Não tem nada aqui dentro. Beleza. Até pode ser nossa casa, olha só. Bom, acabei de adquirir uma moradia agora. É aquele bicho seda, sei lá. Pode ser que seja, né. É que se eu não me engano, as aranhas, elas ficam num lugarzinho muito parecido com esse. Enfim. Vamos subir aqui. Aqui eu fico mais camuflado, ó. Então, de repente, a gente pode armar uma armadilha, mas... Não estou vendo nenhum inseto por aqui, ó. Só vi aquela libélula passando voando e depois se foi. E falando em libélula, lá está ela. Aqui, ó. Cruzou. Voltou. Opa. Acho que ela tá vindo me pegar. Ih, tá vindo me pegar, véi. Sai. E agora... Nossa, abrotou um monte de libélula. Estou sendo cercado. Vamos ver se eu pego. Tentei pegar, mas não consegui. Novo, eu vou ir longe agora. Ó, ela tá vindo aqui, ó. Tenta apagar. Sai. Sai. Não. Peguei. Aí, consegui pegar. Ai. Sai, bicho. Vamos girar, gira. Aí, consegui. Pronto. Ah, vamos sugar o néctar aqui da libélula. Consegui capturá-la enquanto ela tentava me capturar. Ah, eu achei que ela ia dar mais ali, mas não deu nada. Acabei superestimando a potência da libélula. Infelizmente, não deu muito pra nós. Não tem problema. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado desta vida de aranha. E não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu já havia trazido o Drunkle Nectar há muito tempo no canal. Eu decidi reviver um pouquinho aqui essa série. Então, caso você queira mais vídeos, por favor, comentem aí. Lembrando também que tem outros insetos aqui. Tem louvadeus, tem, se eu não me engano, pode usar borboleta também. Joaninha, gafanhoto. Então, tem diversos outros insetinhos que você pode pedir aqui. Ou aracnídeos também, que você pode pedir aí e eu trago para vocês. Beleza? Valeu então a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fui. Ficamos por aqui com a nossa aranhinha, Gilbert. Valeu. Ficou.